Eee, tamo de volta! Kumais Batem Kytos, Eternal Wings and the Lost Ocean. Olha quem está aqui! Kalas, nível 38, o papai voltou. Bom, vamos lá! Vamos vir aqui entregar uma pedra de Constellation pro cara aqui? Ah, bom ver você de novo. Ah, o cara me reconheceu. Gostaria de... Eu desejo sorte na sua coleta de fragmentos. Beleza, velho. Vamos lá, eu achei um fragmento. Ahn... Scorpius. Coloque no mapa. Galera, eu tava dando uma olhada. Não tem como sair daqui pro mundo, tá? A gente vai ter que continuar mais imerso na história do jogo até a gente poder voltar pro céu e começar a pesquisar mais coisa. Ok. O mapa já já tá voltando ao normal. O que eu vou ganhar? Ahn, um escudo. Obrigado. Vamos vazar. Eu já upei meus bonecos, tá? Em off. Ahn... Eu botei geral no nível... No nível interessante aqui. 37, 38. Eu tenho umas cartinhas aqui que não tão reveladas ainda, cara. A do Ghibari tá meio embaçada. Essa daqui tá revelada. Quando as cartinhas estiverem reveladas, eu vou vender todas elas pra ganhar dinheiro. Vamos lá. Vamos vazar aqui. Como eu não posso explorar o mundo, nós vamos voar no dragão para a névoa e visitar as crianças da Terra e conhecer o mundo de baixo. Vamos lá! Eu tô doido pra ver como é que é o mundo de baixo, cara. Será que é o mundo de verdade? Será que o planeta Terra existe? De verdade? Ou é tudo destruído? Vamos lá. Deixa eu beber uma Coca-Cola aqui. Eu consigo sentir o veneno. O dragão branco não vai se aproximar. Isto é perto o suficiente. Vocês estão prontos? Prontos para pular? Pular? Pera um minuto. Quer dizer que quer que a gente pule nessa bagunça? Desse jeito, grande Mizuchi? Correto! Correto! Maluco, o Mizuchi é louco. Ah, só de olhar pra isso me dá enjoo, cara. Eu tô começando a ter segundas intenções sobre isso. É tarde demais agora. Vamos só confiar no grande Mizuchi. Vamos pular. Maluco! Não se preocupem, todos vocês. Só pulem e sigam o grande Mizuchi. Não tem por que se preocupar em ficar perdido. Não muito. Só um pouquinho. Maluco! E pensar que o vovô costumava me dizer pra escolher os amigos com sabedoria. Agora eu sei do que ele estava falando. Vamos! Vamos, Kalas! Maluco! Kau! Kau! Nossa! Pera! Não teve nenhuma cinematicazinha nem nada. Labirinto de... Duh! 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 Labirinto! Ô, quem estiver chegando aí, comenta, se inscreve, curte e hype ao vídeo pelo celular. Aonde estamos? Então, pra qual caminho, grande Mizuchi? Aonde o seu povo e as crianças da terra estão? Essa trilha não é familiar ao grande Mizuchi. Pegamos a curva errada. Só um pouquinho errado. Ah, mano. Bom, tudo que podemos fazer é continuar indo adiante. Cacete, grande Mizuchi. Estamos no labirinto de... Duh! Vamos salvar. Pra trás tem algo? Nossa senhora, cara! O cachorro de três cabeças. O que é isso? Cinderela Burning. É pro Mizuchi. Pera aí. O que esse pássaro faz? Caraca, é muito forte. E ele não deixa o Mizuchi enjoado. Deixa eu lutar com esse cachorro aqui. Cara, é um baita labirintão, hein? Vamos lá. Luz. Água. Voz. Pera aí. Vamos tirar foto com ele primeiro? Voz. Ahn... Vento. E vamos ao Sorcerer Seal. Parece que eles deram uma caprichada no design dos inimigos no endgame, né? No comecinho tava feio, mas agora tá maneiro. Ahn... É fraco contra o que esse bicho? Fogo? Atira. 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 Vamos ver se é trevas. Diminuendo. Não, ele é neutro. Esse bicho é neutro. Porrada. Água. Vai tomar. Morreu? Morreu. Ele é fraco... Cara, ele não tem fraqueza não, esse cachorro. Eu acho que ele é fraco contra fogo. Caraca, uma Blood Sword. Eu vou pegar a foto. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar o Lude. E vou colocar a Sabina, porque ela dá dano de fogo. E pra onde que eu tenho que ir aqui, hein? Nossa, eu vou ter que gravar o labirinto. Opa. Aqui não tem outro lado. Só tem um lado. Nossa, vários sapinhos. Que porra é essa? Parece os bichos do começo. Vai tomar dano de fogo. Faiabasto. Crono. Vamos ao Sócer e Chakran aqui. Eu não quero gastar... Cata forte aqui. Morreu. Nossa senhora, que dano forte. Vamos lá, Sabina. Fogo. Porrada. Vai tomar um Venishing Grenade. Bom. Caramba, ele defendeu. Ele é fraco contra fogo, esse bichinho. Deu pra perceber. Porrada. Morreu. Acabou. Não vou usar nada aqui. Vai tomar trevas, vai. Pronto. Morre logo. Que cacete. Aquele ali tem que morrer. Ou ele vai bater em nós. Hã? Ok. Se curou um pouquinho, é? Vento. Vento. Acho que tá morto, vai. Luz. Voz. Crono. 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 Acho que tá morto, vai. Eu não ia gastar tudo isso, mas morre logo. Ah lá. Nossa, não morreu. Tá bom. Soco. Soco. Bate. Bate. Não vou usar água, não. Aê, morreu. Eu prova... Nossa, 6.000 XP. Você tá maluco? Olha o tanto XP que esse negócio dá. E dropa ovo também. Bom, eu não vou lutar contra todos os inimigos desse labirinto não, tá? Nossa. Metal Knuckles. Obrigado. O que tá pra fazer aqui? Tem água aqui dentro. Vamos pegar a essência dessa água aqui. Vamos pegar mais água aqui. Não sei quanto que vai precisar dessa merda. Deixa eu ver aqui. Party. Magnus. Beleza. Opa. Sério que a gente passou do labirinto? Opa. Ah, mano. Tá de sacanagem comigo, labirinto. Vamos seguir a estrela. Ó. Parece que tem uma constelação aqui. Vamos seguir essa estrela aqui. Caraca, doido. Opa. Tamo no caminho certo. Parece que tem uma... Tinha um bicho invisível ali. Que estranho. Parece que tinha um bicho estranho ali. Sacanagem. Vento e fogo é o ponto fraco desse bicho. Garra. 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 Porrada. Vamos usar o voice. Maluco, só porrada. Mas não vai matar não, né? Droga. Vamos dar um ataque mais forte aqui. Secador de cabelo. Porrada. Agora vai tomar um dano fodido. Enquanto isso, eu vou beber Coca-Cola. Parou o tempo, né, trouxa? Cacete, 800 de dano. Não morreu, mas quase. Fala de cuspir água nos outros, cara. Maluco. Eles são fortes os bichos daqui, hein? Pelo que eu tô vendo. Deixa eu me curar aqui. Usa o bolo aqui. Não vou usar Holy Grail. Nunca se sabe quem é que vai dar hit kill na gente. Então é melhor tomar cuidado. Porrada. 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 Você vai tomar Vanishing Grenade, mesmo dando menos dano. Pronto, matei. Ele fica com o buchinho pra cima quando morre. Porrada. Trevas. Mata logo. Pronto, acabou. Trevas é um elemento neutro nesses bichinhos aqui. Ok, um kebab. Obrigado. Aí, eu vou salvar aqui e não vou passar. Vamos lá. O labirinto de... Eu espero que esse seja o caminho certo, né? Só tem caminho reto aqui. Ah, tá de sacanagem comigo, né, jogo? Oi, caralho! Maluco! Do nada! Do nada, velho! Um ET! Do nada vem o bicho pra cima, cara. Você tá doido, velho. Vai apoiar, ET! Tá morrendo, né? Mas vamos bater no outro. Bate aqui, bate aqui. Trevas. Caramba! Caramba! O que que eles podem fazer com a gente? Ah, eles dão dano de água, né? Vamos ver o combo. Caramba! Caramba, bicho forte! Slice and dice. Cacete, cara! Maluco, bicho me odeia? Duzentão. De dano na nossa cara. Vamos lá. Trevas. Prono. Eu acho que esse daqui morreu Vamos usar o especialzão pra não restar dúvidas aqui Que aí ele cai e morre logo Olha, isso aqui virou um negócio bom Esse negócio aqui de HP Ainda aumenta o ataque ainda esse negócio aqui Vamos lá, porrada, porrada Vamos tirar foto dele pra ganhar Pra ganhar fotinha dele pra fazer uma grana Eu espero poder vender essas fotos mais pra frente, hein Eu espero que a terra não seja só esse labirinto aqui Maluco, seis mil e pouco Caiu uma carta aqui, um débito O que é mais caro? A foto do bicho Um débito Eu vou pegar esse slight débito Esse débito aqui porque Aparentemente é uma parada importante Bom, eu vou vir pra cá Não tem água no pote Ah, mano Tá de sacanagem comigo Opa Squeak, squeak White ash Isso aqui é pro... é um... é ponto boneco É pro Gibari Ah lá, o cara com o bracelete Eu tô surpreso em ver alguém num lugar assim Você se perdeu? Se se perdeu é só olhar pra cima Eu conheço esse labirinto com uma palma da minha mão Se quiser saber algo sobre esse lugar é só perguntar Esse cara é da família, pô Kuzma é meu avô Ele tá em situação crítica? Tem certeza? Eu tenho que vê-lo Na minha família É dito pra... Que se não estivermos presente No leito de morte De um dos nossos mais velhos Azar vai cair sobre nós Eu não quero ser amaldiçoado Porque eu não tava lá Então eu vou escrever meu nome Caramba Cadê? Batuta Amante da liberdade e da solidão Caramba Tá faltando um pouquinho pra gente Fazer a família do Kuzma Legal Eu vou sair daqui Assim que você conquistar o labirinto Até lá Ficarei feliz em te ajudar Cara O que você tem pra falar, doido? Para o norte você pode ver as estrelas Para o sul você pode ver a lua Para o leste você pode ver o ouro Para o oeste Uma gema Mantenha isso em mente E você ficará bem Ah, opa Esse labirinto é baseado Num padrão de 5x5 Agora é mais fácil entender A nossa posição Ahn Tá Mas eu queria olhar lá pra cima Eu vou tentar entender Eu acho que eu A minha posição é onde a estrela Brilha mais, não é? Eu vou testar isso Eu vou ver Eu vou ver Eu acho que a minha posição É onde a estrela brilha O foda é que eu não posso ver nada agora, né? Se eu achar as estrelas Eu acho que eu tô no caminho certo Ah, sai Sai Vamos ir pra cá Opa Vou ter que lutar Olha só, cara Eu acho que eu tô no caminho certo aqui Vamos lá Tecnicamente eu não posso me ver Nas estrelas ali Mas eu posso saber Pra onde eu tô Vai, 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 vai Ó, um cara caído Ele deve ter ficado Ele deve ter corrido E mal conseguiu chegar aqui Ele perdeu a força e desmaiou Escorado na parede Ah, quer dizer Ele morreu O corpo dele tem algo nas mãos Pegasus Olha só Pegasus Heelsaken Essa moeda aqui Cura E restaura De algum debuff Esse cara não tem item de cura, não? Vamos pegar dois aqui Eu gosto de item de cura com efeito Tipo, cura e enche Cure da defesa Cure e aumento o ataque Maluco Mais um Cerbero Com duas cabeças só Vamos matar Água Crono Voz Ter voz Tranquilo Luz E só a Cerechacran Eu gosto desse só a Cerechacran pra caramba Toma 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 Tome Água 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 Morte E o vinho Vai tomar Não matou o cachorro ainda Ele é forte contra a água Espada Espada Gládio Trevas Acho que agora ele morre, né? Tomara que eu esteja no fim do labirinto, cara Não quero ficar voltando tudo de novo, não Labirinto As trevas Ah lá, morreu Beleza, pegamos o soquete da mulher Cara, vou colocar só esse soquete aqui nos itens dela de fogo, ó Sai, sai Vamos ver aqui Elemento Fogo Vem, vem Só o soquetão Só a muqueta A Savine é muito forte Beleza, tamo conseguindo Vai ter inimigo por aqui Quer ver? Nossa Uma espada de vento Obrigado Cadê? Deixa eu ver Vem aqui Elemento Olha Não tem muito o que fazer aqui Quer dizer Vamos tirar Um desse aqui Vamos colocar espada de vento, né? Não é ruim Ah, eu poderia usar o pote de ar com ele Tira a água Porque a água é um elemento ruim aqui Eu vou tentar colocar o combo do pote de vento Parece ser um combo legal Deixa eu ver Isso aqui é pra defesa É melhor É melhor pra defesa do que pra ataque Isso aqui Aqui Vamos colocar os yelts aqui junto Pra poder usar com pote de vento Eu acho que é uma coisa útil aqui Quando eu uso esse negócio dos yelts Eu ganho um Wind yel nível 2 Quando eu uso um pote de vento e dois yelts juntos Ah, uma mulher É uma mulher? É um cara Eu ouvi rumores de que tem um jeito de ir para o céu No fim do labirinto Então eu vim pra cá Ah, eu não sei se eu vou pra frente ou pra trás Ou pra qualquer direção Eu só vejo parede Tudo que eu posso fazer é Retraçar os meus passos para De onde eu vim Ah, eu cheguei até aqui Mas agora eu tô preso Porque tem monstros de todos os lados Ah, a saída é bem aqui, não é? O que que eu faço? Se não tivessem monstros Eu sairia por ali Aquela ali Bem ali Vamos lá Bem ali na... Ah! É um chucalho? Esse bicho parece um chucalho, velho Ah, vamos lá Água Vento Eu vou chutar que ele é fraco contra Contra vento e fogo Então eu vou soltar os negócios que não presta Tipo água E vamos ver Cospe eles Aí É fraco contra água e vento Eu acertei sem querer Vamos lá Água Porrada Água Porrada Pronto Nossa, tá morrendo Morreu? Caramba, Sabina Não, você é bruta Solar Saber Obrigado Bom Eu vou ir pra frente Mas eu acho que é pro lado Vamos lá Ah, mano Eu saí Em algum lugar que não tem referência Opa Não sei se eu luto de novo com ele Vamos lá Opa Parece que a gente conseguiu Aonde estamos Que lugar é esse? Ah Labirinto de Dor Conseguimos sair Ah Vilarejo de Gema Capela Garden of Death Maluco Conseguimos sair Ah lá Uma cidade Caramba Já tem um bichinho flutuando ali Igual Mizuchi Ah Então Esse é o vilarejo Do grande Mizuchi Primeiro Precisamos falar Com o ancião Todo mundo vai seguir Grande Mizuchi Vamos lá Vai na frente O grande Karol Está tendo uma discussão Muito importante no momento Posso perguntar Posso pedir pra que venham mais tarde? É sacanagem Que pena Acho que podemos dar uma olhada Em volta no vilarejo Enquanto esperamos Eu concordo Estou interessado Em como as pessoas daqui vivem Eu gostaria de falar Com quantas eu puder Eu vou falar com todo mundo Vocês estão convidados A passar Na casa do grande Mizuchi Ok Vamos lá então Legal 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 Estamos em um vilarejo Na terra Você vê aquele baú De tesouros ali Não tem como chegar Nossos magos Anciões Botaram aquele tesouro ali Pra que ninguém conseguisse Porque eles pensaram Que alguém chutaria E ele ficasse ali Pra sempre Uai Se você usar O teleporte corretamente Você pode chegar até lá Mas eu não fui capaz De chegar lá Eu estou tão entediado Que eu não consigo dormir Bem a noite Ok Ok Beleza Ele está tão puto Que ele não consegue Pegar o tesouro Que ele Vamos vir aqui Vamos ficar teleportando aqui Aparecemos embaixo Vou falar com esse maluco aqui Ah é você Mizuchi Você voltou Mas eu recebi notícias Que você passou Pelo labirinto Grande Mizuchi Pegou a curva Errada Só um pouquinho Ah Tem um porto Nesse vilarejo Mesmo que não seja usado Por um tempo Não se perca Quando voltar Da próxima vez Caramba Então Mizuchi Errou de verdade A parada Então Ah Falamos com uma Quem é esse cara aqui Mizuchi Quando você voltou O grande Mizuchi Acabou de retornar Como você está aqui Eu estou bem Eu ouvi que você teve um tempo Você teve um Problemas lá em cima Está tudo bem O grande Mizuchi Está Está no Está no shape Eu sou invencível Incrível Indomável E imbroxável Sim Esse é o Mizuchi Que eu conheço Ei Ki Você deve estar feliz Que o Mizuchi Voltou Agora você pode ter Alguém para te salvar Dos bullies Seu bobão Ei Cuidado aí Ah lá O Mizuchi É uma criança Está tudo bem Mizuchi O Mizuchi É uma criança Mas Eu não ligo Você não liga Não Ok Ki O grande Mizuchi Tem coisas importantes Eu preciso ir Ok Me fale sobre Suas aventuras Quando tiver tempo Ah lá O Mizuchi É uma criança Papai Mamãe Mizuchi Voltou Mizuchi Mizuchi Oh eu não acredito Como você pôde ir para lá Sozinho Você tem ideia De quão preocupados Estávamos Ah deixa para lá Querida Nossa criança Retornou em segurança Mizuchi não podia Ficar sentado Depois de descobrir Que algo terrível Estava acontecendo Com o mundo Envolvendo A tábua Dos nossos anciões Que foi roubada Além do mais Considerando o que o Mizuchi Conquistou Eu estou bem impressionado Estou orgulhoso De você garoto Sim Maluco Você está mimando A nossa criança Sabia De qualquer maneira Estou feliz em ver Que você voltou para casa Bem vindo de volta Mizuchi É bom estar de volta Querida mãe Caramba Mizuchi é uma criança Então Tudo isso aconteceu De verdade Lá em cima Para falar a verdade Mizuchi Para falar a verdade Mizuchi é o mago Mais poderoso Do vilarejo Talvez Mizuchi Seja muito mais sensível Ao perigo Lá em cima Do que qualquer um De nós Há mais de um mês Atrás Mizuchi disse Que alguém precisava Checar o mundo De fora E ele saiu Andando Nós ficamos Preocupados Mas nossa criança Voltou em segurança Graças a todos vocês Nossas sinceras desculpas Por qualquer besteira Que ele tenha causado Mano Mizuchi é pró Ah Não se preocupe O grande Mizuchi Salvou o dia Mais de uma vez O grande Mizuchi Mizuchi Você não está se chamando De grande de novo Está Olha lá O nome dele O nome dele Está piscando Galera Bom Mizuchi Quantas vezes Eu tenho que te dizer Uma pessoa De verdade Nunca Nunca Se gava De sua importância Olha lá O nome dele Está piscando Não é mais Grande Mizuchi Ah vamos Já faz um tempo Desde que ficamos juntos Como uma família Eu não seria Tão brigão Assim E por outro lado Mizuchi Sua mãe tem razão Eu não me seria Eu não ficaria Confortável Em ser chamado De O O impressionante Cole Só não Não é legal Mizuchi Entendi Faz sentido Caramba Agora ele é só Mizuchi Falando de grande Você teve a chance De falar com o grande Karol Ele estava preocupado Com você Você deve Deixar que ele saiba Que você está seguro Mas o grande Karol Está ocupado Ocupado Ah eu acho Que eu sei Quem está falando Com ele Eu ouvi que o senhor Kunli Está na cidade Se for ele A conversa Não vai durar Muito tempo Eu não acho Que eles tem Muito a ser discutido Entendido Então Mizuchi Vai dizer alô Sim Você vai Você vai fazer Isso mesmo Comporte-se Quando estiver Falando com o grande Karol Ouviu Sim Ok Vamos pessoal Mano O Mizuchi É uma criança Cara O Mizuchi Estou feliz Que você está bem Blá 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 Foi uma bela aventura Ouvi histórias Por favor Tomem cuidado Do Mizuchi Mizuchi Pare de se chamar De grande Ok Velho Mizuchi Mudou o nome É só Mizuchi Muito foda Cara Cara Que legal Velho Ai O Mizuchi Era uma criança Esse tempo todo Brincando Tá ligado Tem um baú de tesouro Deixado pelo mago Lá fora Siga a luz Brilhante Ah Ele falou Que tem um velho Ditado De seguir a luz O pai do Ki Eu queria que o Ki Fosse forte como você Mizuchi Bom Mesmo ele não Talvez não tão forte Mas que ele não fugisse De casa Quando ele quisesse Do nada Quer dizer Não tão forte A ponto de fugir Igual o Mizuchi Já faz 200 anos Desde que uma pessoa Do céu Veio pra cá Eu ouvi que um homem Mal chamado Calbren Veio pra cá Da última vez E que ele roubou Uma esfera da terra Do vilarejo Eu só sei Pedaços dessa história Ok Oh querido Mizuchi Tô feliz Tô feliz que você voltou Meu pequeno garoto Tem sido muito Tem ficado muito Não tem sido muito alegre Depois que Mizuchi saiu Por favor Venha ver meu filho Assim que você terminar Ok Ah lá Comida Parece que podemos pegar Ovos Cozidos Vamos lá O que que eu posso fazer Com esses ovos cozidos Aqui Tem livros velhos Parece que podemos pegar Um adventure novel Cara Cara Eu vou jogar algo Fora aqui Vamos vir aqui Picture book Água estagnada Vamos pegar esse adventure novel Aqui Talvez a gente possa Trocar com alguém Em outro lugar Pronto O pessoal O pessoal do outro Vilarejo Sonha Em ir pro mundo De cima Tem um rumor De que quando a espera Foi roubada 200 anos atrás Eles estavam envolvidos Eu ouvi que eles tentaram Melhorar a situação Ou talvez seja Só um rumor Olha Será que o velho Crumli Do próximo vilarejo Tá falando com Um grande Camro Essas pessoas Querem abandonar O dever como guardiões E ir embora Eu imagino Como eles se sentem Ele sempre reclama Que o grande Carro E discute Assumo Porque ele não Não discute assuntos Mais civilizados Ok Então os velhos Sempre brigam Essas máscaras Foram Protetores de rosto Para nos poluir Nos proteger Do ar poluído Ah E quando o ar Voltou ao normal Usar máscara Já tinha se tornado Nosso costume Basicamente Se tornou Uma coisa fashion Dê uma olhada Na coleção Que eu tenho Para celebração Para uso regular Para comida Para sobrevivência Claro Eu uso elas Por Eu uso elas De vez em quando Então eles usavam A máscara Realmente Para proteger Do ar Que era ruim E Olha lá Eles Peguei um item Aqui Eles usavam A máscara Para se proteger Do ar Realmente Mas conforme O tempo Foi passando Se tornou Um artigo De luxo Uma espécie De Cultura Isso é muito legal Faz todo sentido Vamos lá Como é que Teleporta Aqui Está errado Tem uma sequência Correta Dá para vender Item Aqui Nossa Cadê o vendedor Não tem Ninguém No shop Esse prédio Está uma bagunça Será que Alguém Já abriu Ele Não tem Por que Ficar aqui Vamos embora Uai Não tem Ninguém Vendendo Item O povo Que mostra Os rostos Ou o povo Do céu Mesmo Que vocês Se chamam De povo Do céu Você não Parece Diferente Da gente Somos Só um Pouco Mais charmosos Eu acho Legal 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 A mulher Com bracelete Você precisa De algo De mim Eu não Preciso De nada De você Um bracelete Eu queria Saber se Meu filho Sabinho Está bem Ele é Adotado Mas ele é Realmente Um bom Garoto Eu queria Saber se Ele ainda Está em Percade Ah Sobre o Bracelete Meu filho Guzman Eu ouvi Esse nome Em algum Lugar Eu não Me lembro Ah Meu ex-marido O que Que tem Ele Ele está Morrendo Então Eu devo Ir vê-lo Ok Eu irei Então Quer que eu Escreva Em algum Lugar Maluco Mais um Membro Da família A mãe Do Sabin Ah Olha ali O Asha É a terceira Esposa dele Mãe Do Sabin Terminamos Uma árvore Genealógica Aqui Ok Quem era De novo Ah Eu me lembro Eu vou ficar bem Acho que eu consigo ir Caramba Conseguimos achar mais alguém Ainda bem que a gente está conversando com todo mundo Vamos falar com todos os bichinhos aqui Os Preythorns Eita Teleportou Ah Cacete Tem a A ordem correta dos teleportes Eu tenho que procurar Eu não consigo andar Porque essas porra ficam na minha frente Deixa eu ver Esse daqui do meio não é o correto Então deve ser esse daqui Não Não é esse daqui Ah Merda Holy shit Man Holy shit Bro Why so difficult Vamos ver aqui Squeak Squeak De novo Squeak 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 Ah lá Eles bateram um papo Os bichinhos ali Squeak 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 Pronto Vamos ver aqui Olha pessoas brincando Quer dizer Pessoas cuidando de bicho A terra prometida Se você for para o jardim da morte Tenha muito cuidado Costumava ser muito bonito Mas agora é chamado de jardim da morte Por uma boa razão Uma seiva de uma árvore deformada Se misturou com a lama E agora cobriu o jardim todo Se conseguir achar um caminho E um lugar para pisar Vai ficar tudo bem Mas se não Vai ser difícil proceder Caramba O jardim da morte Não era aquilo um feitiço de selamento Podemos conjurar aquilo no deus antigo Lá em Mintaka Todos do vilarejo Conjurando Combinando suas forças Podem conjurar Todo mundo perdeu a consciência Depois disso Foi um feito Absoluto É um feito bem poderoso Mas não foi tão difícil Como guardiões é nosso dever Então foi o povo de Mintaka Que Foi o povo daqui Opa Tá falando pra não abrir a gaveta A gente abre Abre Ah lá Tinha uma dívida aqui Bom É o seguinte cara O povo daqui Conjurou aquele feitiço em conjunto E desmaiou mano Por isso que o Mizuchi Pediu ajuda do povo dele Eles realmente atenderam o chamado Mas se o Mizuchi Não tivesse subido lá por nós Não saberíamos que Malpesto Estaria solto E não poderíamos conjurar o feitiço É muito perigoso Você se arriscou o Mizuchi Maluco O Mizuchi é foda Os ovos estão borbulhando no pote Eu não vou pegar Ficar pegando o ovo borbulhando não Tem umas galinhas aqui Cluker Cluker Olha lá Um galinho Ah como posso te ajudar Tô tomando conta dos Clukers É meu turno essa semana O que você quer um Acho que você pode pegar um Eu ganhei um Cluker Só pega um vai Pega um Cluker Olha lá Ganhamos um Cluker Que legal Eu acho que essa faz parte da missão De pegar animais pelo mundo Há mais de um ano atrás O Assunción O Grande Karol Teve uma visão Falava sobre o renascimento De um Deus antigo Desde então temos Prestado bastante atenção Nas nações do céu Como o selo do End Magnus Foi quebrado um por um Até mesmo aqui As nuvens Embaixo das nuvens tóxicas Podemos sentir o poder maligno Nós não temos mais o poder Que os grandes magos tinham antigamente Tem pouco que podemos fazer Para parar o mal De ressuscitar Mizuchi precisa Ouvir o que os adultos estão falando E sair imediatamente Para salvar o mundo Maluco Para salvar o mundo Sozinho também Isso é bem arriscado Até mesmo Para o Grande Mizuchi O Mizuchi saiu sozinho Ele ouviu os velhos Conversando e vazou Ok Mizuchi Então o Mizuchi É um heróizinho Eita Amendoim Peanuts Isso é raro Vocês são viajantes Aposto que vieram do céu Para comprar alguma coisa Diferente aqui Sinto muito te dizer Mas não tem ninguém Vendendo nada aqui Eu sou um dos vendedores E olha para mim Eu estou só parado aqui Fazendo nada Se você for na loja Você pode ver Que bagunça que está Em condições ruins Tem esse material Chamado Rubber Mud Que eu posso encontrar No Jardim da Morte Eu poderia Consertar o dano Causado na loja E reabri-la Mas eu tenho muito medo De ir lá sozinho Eu duvido que alguém Iria lá para mim Ah Eu vou ter que ir Então estou dizendo isso Se você conseguir achar Você pode comprar Ah beleza Se eu tiver o Rubber Mud Eu posso comprar Para ele aqui Essa parada Vamos lá Vamos ter que ir Nesse lugar Para poder reabrir A loja da ilha Eu vou ter que Achar esse Rubber Mud Qual que é a ordem certa De fazer os labirintos Vamos ver aqui Os teleportadores Deixa eu ver Esse aqui Dá aqui embaixo Deve ter uma ordem Correta Com certeza Não é possível Vamos ver Vim parar aqui Está de sacanagem Comigo né Todos me fazem Vim parar aqui Ou ele tem uma ordem Correta Ou ele Ou ele é É impossível mesmo Ó Vim parar aqui embaixo E se eu vier para cá Eu vim parar aqui E se eu vier para cá Não dá nem para vir para cá Tá Então eu vim para cá Deixa eu vim para cá Agora Meu amigo Deve ter uma sequência Desgraçado Pera aí Vamos pegar o de cima Deve ter uma sequência Deve ter uma sequência Pega esse daqui Ah mano Eu estou vindo parar Só aqui embaixo Está de sacanagem Comigo né Deixa eu vim aqui Primeiro nesse aqui Esse daqui desse lado No caso Ó Eu vim parar aqui embaixo Está de sacanagem Comigo É aleatório Essa merda Cara Parece que é completamente Aleatório Cara Cara Parece que é aleatório Galera Que zoado Mano Tem os símbolos Diferentes em cada parede Não tem Em cada Pilastra aqui Tem uma estrelinha Tem um negócio Eu vou ter que procurar Você vê Tesouro ali Não dá para pegar Blá 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 É o filho da mãe Esse velho Velho safado Ah lá Eu apareci aqui Mano Vamos vim cá Para cima Então Beleza Eu apareci no meio Se eu vier para cá Agora Vamos vim cá Oh merda Deixa eu ver Vim para o meio Aqui Opa Ok Ok Peraí Então Agora deve ser Para baixo Deve ser Aqui Tá brilhando Não tá Parece que tem uma sequência Vamos vim aqui Ah lá Consegui Não acredito Cara Ah lá Cara Tinha uma sequência O negócio Está brilhando Vamos usar o item Que eu pulei Até o item Caramba Tinha uma sequência Aqui doido Eu não tinha ideia Que dava para pegar Esse negócio aqui Vamos falar Com aquele velho Ali Deixa eu ver Aí velho Consegui velho Ei Você conseguiu Não Isso não é o que Eu realmente queria Era o que tinha Lá dentro Ei Não fica animado É só um itenzinho Eu vou falar para ele Muito bem Vou te dizer O que Era um Wirtbuckle Ah obrigado Então era isso Aqui Um símbolo de minha De gratidão Não é tão bom Quanto o Wirtbuckle Mas toma Caramba Me deu uma armadura Uma Siegfried É Não é para mim Olha Para o Mizuchi Do mago Contemplem O mago E seus poderes Incríveis poderes Vamos lá O grande Karol Está ocupado Ah mano O cara vai pedir Para voltar depois Bom vamos pegar Essa lama Que o cara pediu Para reabrir A loja dele Vamos vir aqui Primeiro Salvo o progresso Aqui Do labirinto De Duh Aqui no vilarejo Vamos visitar a igreja A igreja é a mesma Isso é interessante Não mudou Nada Vamos vir aqui Entregar mais Uma estrela Para o cara Aqui Pegasus Pegasus You say Can Vamos lá Adiciona Aqui Meteoro De Pegasus Não tem mais O que restaurar Aqui Não tem nada Obrigado Pegue esse token Uma câmera Nível 3 Caramba Essa câmera Nível 3 Vai ajudar Bastante Vamos botar Câmera De nível 3 Para a Sabina Ela precisa Deixa eu ver Aqui Ninguém Upou de nível Tecnicamente Vamos ir Com o mesmo grupo Vamos lá Vamos retornar Vamos lá Para fora Será que eu vou ter Que vir para cá Pegar algum item Se eu conseguir Pegar a tal lama Parece que dá Para pegar a lama Vamos pegar Nossa Que lugar Estranho Cara Vamos É uma cola Velho Não dá Para andar Nesse lugar Aqui Naquela lama Vamos voltar Aqui Vamos entregar Para o maluco Aqui O negócio De consertar A lojinha Para ele Aqui É do outro lado Eu vim pelo lado Errado Mas tudo bem Tem que entregar Para ele a lama Aqui Falar para ele Que ele pode Consertar O seu merda Conserta a loja Para eu comprar Item com você Aqui Peguei A rubber mud Para você Peguei Tá aqui Tá aqui A lama Borracha O que é isso? Você pegou Ou você foi lá Para mim? Ah, estou tão feliz Agora posso consertar Minha loja Se eu reusar Eu posso reparar A loja rapidinho Antes que eu me esqueça Só um token Da minha apreciação Oh, caralho Caramba Ele me deu Dois itens Foda O que é que? Olha Um sacred helm E uma Uma lâmina Fodona Eu preciso De uma Eu preciso De espaço Para umas armas Boas Aqui Vamos botar Isso aqui Essa lâmina Deixa eu ver Não é para mim Ué É para mim Ou não é Esse item Que ele me deu Ah Eu acho Que é uma arma Aleatória Não é uma Provavelmente É uma arma Não é um item Eu venho aqui Uai Que item Foi esse Que ele me deu Ele me deu Um item novo Não deu Eu dei esse aqui Cara Aparentemente Ele me deu Um item Não está No Gibari Não está E ninguém O item novo Que ele me deu Vou ter que Estranho Não está Com a Shélia Não está Com Calas Uai Ok O item De defesa Está ok Mas e o outro item Fazer o que? Vamos ver Vamos ver o que ele tem Para vender Para a gente Talvez eu esteja Cego Não esteja vendo Item Mas tudo bem Olá Olá Viajante Vamos ver Shop Céu Eu quero Ah olha aqui Ah é para o Gibari Não está aparecendo Para ninguém Vamos vender A foto do cachorro Ah Vende a foto Desses inimigos Aqui Algumas estão embaçadas Outras estão tipo Muito boas Eu não entendo Por que Acho que é a qualidade Da câmera Pronto Vamos vender Essas mais baratas Talvez as outras Levem mais tempo Para revelar Eu não sei Então eu vou esperar Um tempo Ah Tem uns itens bons Aqui Ah Uma mulher De for For Uma mulher Ajoelhada Reduz o dano Do inimigo Isso aqui Eu não quero isso Não Olha ele não tem Itens muito bons Sendo sincero Apesar de que Ele tem uns negócios De encher vida Que são legais Vamos descansar Vamos sair O cara O cara está ocupado Por que Que eu não posso Falar com o velho Eles ficam Me pedindo Para voltar Mais tarde Cara Quando é Que eu vou Poder falar Com o idoso Aqui Da aldeia O mestre O mestre Ancião O mestre E vovô O que tem no labirinto Vamos ver O que tem Aqui Caralho Como é que anda Nesse jardim Aqui Cara Não tem Nenhuma lógica Por trás Isso aqui É só Sair andando Mesmo Você está De sacanagem Né Meu amigo Olha o zumbizão Luz Vento Trono Luz Vento De novo Beleza Ele é pra Contra a luz Obviamente É um morto vivo Né Ok Conseguimos Derrotar 5.070 Pontinhos Olha Só Lâmina Dimension Ah Dá pra correr Aqui Ah Eu tô Quer dizer Eu tô No modo Rápido Aqui Vem aqui Tira trevas Aqui Bota Lâmina Dimensional Eu não tenho Idéia De como Que se Movimenta Aqui Pra onde É que Vai Esses inimigos Perseguem Você Mano Vamo Lá Vento Água Crono Só Caraca 250 Ok Fogo 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 Porrada Garra 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 Pantera 800 Morreu Será que Esse morto vivo Revive igual Outro Nossa Matou Matou Mulher Ok Ele 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 Não revive Ele Só Desvive Os Outros Me Dá Mãe Cara Ele Tem Um Ataque Que Dá Hit Kill Eu Odeio Inimigo Que Dá Hit Kill São Os Piores Inimigos Do Jogo Piores Inimigos Do Jogo Carai Chega Da Nojo Do Negócio Desse Mano Eu Hit Kill Na Mulher Cara Do Nada Cara Filho Da Mãe Cara Vamos Lá Vai Morrer Agora Bicho Fiquei Até Brochado Agora Com Esse Negócio Cara Tava Dando Uma Surra No Bicho Teu Hit Kill Na Sabina É Foda 10 Mil XP 10 10 Mil XP Cara Vamos Curar Aqui Vamos Vim 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 Caramba Tem Um Outro Item Ali Nossa Olha os Bicho Cara Tudo Ocupando Espaço Aqui Caraca Tem os Monto Vivo Atrás De Mim Vou Buffar Dano Na Sabina Ah, vai começar aqueles pombos roubados, quer ver? Ainda bem que eu me defendi aqui com o que eu tinha. Vamos lá. Pote de vento, pote de vento. Wind Yell. Wind Yell. Aê. Não morreu. Olha que filho da mãe, cara. Deixa eu ver como é que tá meu combo. Vou matar o outro. Luz. Luz. Vento. Vento. Voz. Saucer. Seal. Vai tomar. O nome mudou pra Mizuchi, mas na fala ele continua falando Grande Mizuchi. 888. Não morreu ainda. Vamos finalizar isso daqui. Vai tomar Vanishing Grenade e vai sumir. Ajoelhada na funça. Boom. Pronto. Acabou. Agora o outro ali é um problema, né? Defende. Eu vou ficar usando o escudo de luz pra poder... Não tô... Eita, velho. Esse flash foi do escudo no final, né? Vamos lá. Porrada. Podridão. Lâmina dimensional. Wind Yell. Wind Yell. Só vento. Morreu. Eu espero que os esqueletos não me matem no caminho. Eu prefiro lutar contra um esqueleto do que lutar contra todos ali. Muito chato ter que lutar contra vários esqueletinhos. Porrada. Eu queria ter outra coisa pra usar, mas não consegui. Ah, ele vai me dar hit and kill. Vamos ver. Não, ele só bateu. Pensei que ele fosse dar hit and kill de novo. Vamos lá. Pote de vento. Foto. Luz. Luz. Porrada. Carne podre. Não vou ficar atacando coisa errada, não. Aê. Ok. Nossa, olha isso. Vou pegar a foto pra conseguir dinheiro. Beleza. Flash earrings. Isso aqui é pra quem? É pro Ludi. Olha só. Brincos. Ah, olha só. Demos a volta, galera. Esse lugar é pra quê? Exatamente. É pra farmar XP? Porque se for, a gente tem uma volta apenas. Vamos vir aqui pra esse lado que a gente não tinha vindo ainda. Aqui tem uma caverna, que tudo indica. Ah, não é uma caverna. Pai, não é uma caverna. Era só pra vir aqui pra catar o item que pediram mesmo? Luz. Luz. Eu quero muito matar esse inimigo do começo. Eu quero muito matar esse inimigo do começo. Vamos ver o Sorcerer esse. Não morreu. Não morreu. Não morreu. Eu tenho que matar pra diminuir a chance de eu tomar hit kill. Ih, fudeu. Nossa, não morreu não? Caramba. Tem uma chance de matar. Essa daqui morreu. Já era. Nossa, ela não tomou. O último ataque dele de hit kill não pegou. Caraca, que sorte. Vamos lá. Fogo. Câmera. Porrada. Só porradão. Boa, morreu. Boa, morreu. Boa, morreu. Porrada. Vento. Trono. Heaven Spiller. Eu tô decepcionado com essa área aqui. Eu pensei que fosse ter alguma coisa pra gente fazer. Talvez tenha outro caminho lá que eu não vi lá em cima porque tinha muito inimigo, né? Aê, toma. Não morreu. Ah, vai te catar, né, jogo? Morre. Morre. Joga vinho. Hurricane Blade. Pelo amor de Deus, né? Morreu agora, né? O que que ele fez? Nether Wrister. Ah, filho da puta. Ele tem o mesmo poder que aqueles zumbis lá do começo do jogo. De reviver o amiguinho. Vamos usar um especialzão aqui. Caraca, eu odeio essa habilidade. Porque um pode usar ela no outro, cara. Como um pode usar no outro, e o outro ainda tem as habilidades, ele pode matar a gente. Morto. Vamos usar trevas aqui, porque são as cartas que mais dão dano. Toma fogo, toma crono. Caraca, maluco. Duzentos só. Ele vai me dar hit e kill, quer ver? Não, não deu não. Caramba, eu tô escaldado agora. Cura. Aumenta o ataque do Kalas. Vamos lá. Defende. Defende. E esse cara vai me matar, velho. Olha isso. Eu não morri. Caralho, que sorte. Não sei como. Tira a foto do espírito aqui. Dá dano de água nele. É zumbi, zumbi não tomar banho. Deve ser pra contra a arma. Vai tomar. Vai tomar. Toma, nojento. Seis, é neutro. Beleza, a água funciona contra zumbi. Ahn... Ahn... Wind agora. Mega flood. Mega inundação. Tome isso! Rio Grande do Sul! Alá, morreu. Alá, morreu. Esse elmo... Eu vou pegar... Eu não vou pegar o elmo sagrado, não. Eu já tenho. Eu vou pegar a foto. Cara, esse lugar é horroroso. Não há nada aqui. Vamos embora. Beleza. Será que eu já posso falar com o rei lá? E aí? Ah, tá. Filho de uma égua, cara. Ele falou que eu tenho que dar uma olhada no vilarejo. Pra poder falar com o cara. Mas já falei com o cara. Me fale sobre as suas aventuras depois, ué. Ok. Acho que não tem nenhum diálogo além desses aqui. Vamos ver se dá pra vender as paradas. Que a gente pegou aqui. Algumas fotos. Acho que nem tem como. Tem que esperar revelar. A do Gibari aqui, hein. Nossa, baratinha a do Gibari. Porque eu já tirei uma antes. Não tem o que fazer aqui. Já falei que tinha que falar com o cara. Deixa eu ver aqui. A Terra Prometida, blá, 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 blá. Morte, não sei o que. A Mizuti, não sei o que. Lá, lá em cima, não sei o que. Não sei o que. Feitiço. De vez em quando tem uns negócios no mapa, que é tipo... Ah, olha só. Era esse diálogo aqui. Perdoe-me, jovem dama. Poderia dar uma olhada nesse colar que você está usando? Ah, é claro. Era isso então, galera, que faltou. Obrigado. Muito interessante. Vocês já ouviram falar de um artefato antigo chamado a Esfera da Terra? Os ancestrais do Mizuti, os grandes magos dos tempos antigos, fizeram um selo para selar o corpo dos deuses antigos em cinco ilhas. Acredito que esse colar seu seja a própria esfera. Ah, faz sentido. Parece que ele está despedaçado. Então, o que você tem é apenas um pedaço da esfera. Então, essa é a esfera da Terra? Há 200 anos atrás, um homem chamado Calbrain veio do céu. Ele roubou a esfera de nós e levou para o céu com ele. Deve ter passado por várias pessoas durante as eras. E ainda assim, ela voltou para a nossa Terra. Uma virada no destino, talvez. Lord Calbrain, os ancestrais dele roubaram a esfera? Acho que os ancestrais do Lord Calbrain roubaram e ela ficou na mansão do Duque por um tempo. Então, Melodia deve ter encontrado lá e secretamente foi e passou para o Galdoglame. E aí você roubou o dele. Faz sentido agora. Então, a esfera da Terra foi usada para selar as partes dos deuses do Magnus. Embaixo da Terra. Por isso que eu consegui usá-la para acordá-los. Jovenzinha, mesmo que pareça quebrada, a esfera ainda é um artefato sagrado. Ela pode ser muito útil para você algum dia. Por favor, mantenha em segurança. Sim, eu irei. Ok. Tá lá, ganhamos. Ah, dá para usar um pedaço como um item quebrado. Olha que legal. Que legal. Restaura mil de HP, meu amigo. Meu amigo. Você pode restaurar 1000 HP. Eu tenho que testar. Em uma luta. Caramba. Agora a gente já pode continuar com a história, provavelmente. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar. E a gente continua isso aqui no próximo episódio, cara. No próximo episódio de Batem Kytos. Eternal Wings and the Lost Ocean. A gente vai continuar prosseguindo aqui na Terra. E descobrindo maneiras de selar Malpérsio. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.